E a gente continua falando da situação do Vergel, porque a avenida Senador Rui Palmeira continua alagada. No domingo, até os apartamentos da Orla Lagunar, que foram entregues na semana passada pelo governo federal, ficaram alagados. O nível da água da Lagoa Mundau subiu e invadiu os imóveis. A repórter Mônica Hermírio está no Vergel ao vivo e traz mais informações. Mônica, agora à noite, como é que está a situação por aí? Bia, aqui continua com bastante água, o nível da Lagoa continua alto, está bem escuro aqui agora. Mas a gente pode ver também, além do nível da Lagoa continuar alto, as ruas continuam cheias d'água. A gente pode ver que essa rua aqui, que fica bem... uma das transversais da Senador Rui Palmeira, continua cheia de água. Sem previsão de baixar, né? Apesar de hoje ter feito um tempo mais estável, um pouco mais sequinho, choveu pouco. As ruas continuam... várias ruas estão desse jeito, super alagadas. A gente mostrou essas imagens agora há pouco da Senador Rui Palmeira em outro ponto aqui. As pessoas dentro d'água, desesperadas. Uma mulher caiu no canal. A gente conseguiu flagrar esse momento, ela sendo socorrida. A gente conseguiu flagrar o momento em que ela caiu e foi retirada pelos moradores. Foram super rápidos. E a gente vê a quantidade de água acumulada. As pessoas já não sabem mais o que fazer. Até como você citou agora há pouco, né? Um condomínio que foi inaugurado no dia 28, na semana passada, pelo presidente Bolsonaro, também está sofrendo com esses alagamentos, né? Por conta das enchentes. Nós fizemos imagens agora à tarde, imagens aéreas mostrando esse condomínio. E a gente pode ver que também tem água. Todos os lugares que vão margeando aqui a Lagoa Mundau estão passando por problemas muito, mas muito difíceis. A água parece que não baixa, não normaliza. E a gente continua registrando e mostrando essa situação. As pessoas reclamam. Enquanto a gente estava aqui, as pessoas passam, reclamam. Muitas passam de carro, não querem parar. Mas todas elas falam a mesma coisa, né? Já não aguentam mais essas enchentes, já não aguentam mais a situação que as casas ficam, que as ruas ficam. Quando cai qualquer chuvinha, né? Pensou em chover, já está alagando, já está ficando cheio d'água. E as pessoas perdendo suas coisas, perdendo suas casas, atrapalhando o trabalho, atrapalhando a vida. E aqui na Rui Palmeira é um dos pontos críticos. Muitos locais, esse é apenas um, mais um, que a gente está mostrando aqui. E a gente segue, né? Tentando mostrar para você que está em casa, como é que está a situação das pessoas que estão sofrendo em Maceió, em todo o estado, com essas chuvas, com as enchentes dos últimos dias. Voltamos ao estúdio. Beatriz. Mônica, já se sabe quando é que a iluminação vai ser reestabelecida por aí, a energia? Porque agora está bem escuro, como você mostrou, né? A Equatorial informou que em alguns pontos, até por uma questão de segurança, a energia foi desligada, né? Para evitar acidentes, para quem mora bem perto da lagoa, por conta desse alagamento, que é mais demorado, né? Do que em relação a outras áreas. Acima, perdão, Acima, que é responsável pela iluminação, nesse trecho, deu alguma expectativa de quando é que vão religar a energia por aí? De acordo com a CIMA, a iluminação pública vai ser realigada a partir do momento que os locais forem baixando a água, né? Muitos postes, muita fiação dentro da água. Então, a partir do momento em que esses locais forem restabelecendo o nível da água, a CIMA vai religando e a gente vai poder verificar. A gente, inclusive, está caminhando até um dos locais que está bem escuro, onde ainda tem água, os carros estão fazendo a volta. Então, o planejamento da CIMA é esse, ir fazendo o religamento dessa energia, ir fazendo o religamento dessa rede elétrica a partir do momento em que essa água for baixando, for normalizando, né? Porque ainda há muitos riscos de choques elétricos. Então, para religar, é preciso que as pessoas estejam muito seguras. Para religar, é preciso que não ofereça nenhum perigo para as pessoas, né? Porque o risco de acidentes envolvendo choques elétricos é muito grande. Por isso, as pessoas precisam realmente ter um pouquinho de paciência. Inclusive, a gente está verificando os veículos voltando nesse ponto, que é exatamente o ponto onde está totalmente às escuras. É o ponto onde realmente ainda não foi restabelecido essa energia. A gente já está se aproximando, como você pode ver, Beatriz, está muito escuro, né? Isso é perigoso, perigoso de várias formas. Mas também é muito perigoso saber que a energia está correndo nos postes, postes que estão debaixo d'água. Então, infelizmente, tem que se escolher qual é o perigo que a população vai precisar passar. Mas nesse momento, a CIMA determinou que o perigo de choque elétrico não está nos planos dele. Então, eles estão desligando essa energia para que nada aconteça em relação a choques elétricos. Como você pode ver, tudo escuro. As pessoas nas calçadas, usando lanternas e esperando que seja normalizado. Aqui no bairro da Levada, as pessoas estão contando mesmo com a sorte, esperando que as águas baixem. A gente pode ver lá do outro lado também muita água. Desse lado aqui está escuro, do outro lado tem muita água. Deixa eu pedir para o Vazne. Vazne, me acompanha aqui, por favor, para a gente mostrar. Que desse lado, Bia, do lado esquerdo está super escuro, né? Mas do lado direito, aqui, esse lado está escuro, mas desse lado aqui ainda tem muita, muita água. A gente vê aqui nessa rua, que é a Rua Celeste Bizerra, aqui no bairro da Levada, muita água ainda. A água não baixou e as pessoas precisam compreender. Eu sei que é difícil, eu sei que é transtorno, mas é importante que essa energia não seja restabelecida agora. Em alguns pontos já estão, mas a água não baixa, a água não cede. E é assim em várias ruas, né? Várias ruas que dão acesso à Rui Palmeira estão desse jeito e as pessoas estão sofrendo agora com os alagamentos e também com a falta de energia. Porque aí estraga as coisas da geladeira e a gente sabe o transtorno que é mais, que é totalmente necessário e é preciso nesse momento. Bia? Perfeito, Mônica. E o cenário que você conseguiu trazer pra gente e, portanto, é isso. O sofrimento, né? O impacto tão grande que a chuva e esses alagamentos provocaram não tem só a ver com a enchente propriamente. Veja só, sem energia, você imagina o que é chegar a essa hora da noite, né? Sem energia, geladeiras desligadas. Quem tinha aí sua feira com certeza ou levou pra casa de parente, né? Pra não perder ou perdeu mesmo. Muita coisa, né? Os próprios utensílios domésticos também que ficaram estragados com essa água toda. Então, assim, um prejuízo incalculável pra essas famílias. Isso aqui é bem pertinho, ali, ó, no bairro do Vergel, levada aqui na capital. A situação agora à noite, na segunda-feira, ainda é assim. As famílias que estão esperando para que finalmente e gradualmente o nível da lagoa vá baixando pra que eles voltem a ter qualquer sinal de normalidade. Porque, por enquanto, o cenário é muito triste e difícil pra quem tá por aí. Eles fizeram algumas barricadas, né? Vocês viram, com tonéis, até pra evitar acidentes. Pra evitar que as pessoas que não conhecem a região adentrem com carros aí nessas ruas onde o pessoal tá na rua, literalmente. Não dá pra ficar em casa, né? No calor. Então, pra evitar até um atropelamento, alguma coisa, fazem barricadas pra chamar a atenção dos motoristas que até estão evitando o trecho. A pouca iluminação que a gente vê é de um lado só do bairro e também dos veículos que eventualmente vão circulando. Mas sem essa luz aí, inclusive, da nossa câmera, não dava pra ver muita coisa por aí. Difícil, mas é o momento de pedir paciência ou buscar uma área mais segura. Porque, olha aí, mais um carro que faz a volta. Por agora, não tem serviço de restabelecimento. Pelo menos até, por enquanto, acima não informa isso pra gente, tá? Então, vamos torcer aí pra que esse nível da lagoa baixa o pessoal possa voltar pra casa direitinho. Mas tá complicado, muito difícil mesmo, viu, minha gente?